Música Na manhã desta terça-feira a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu elegeu a nova mesa diretora para os anos de 2019 e 2020 A Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu em sessão ordinária realizou a eleição para a mesa diretora para os próximos dois anos Os cargos escolhidos foram de presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário O presidente eleito, Beni Rodrigues, explicou um pouco sobre a sua meta para o próximo bienio Estaremos aí cobrando, apresentando indicações, requerimentos para melhorias na área da saúde, educação, esporte, segurança e principalmente nos bairros de nossa cidade, na infraestrutura Recapeamento asfártico, reformas, estaremos aí cobrando do executivo todos os dias se for preciso Essa nova mesa diretora está à disposição da população para trabalhar, mostrar empenho todos os dias se for preciso A primeira vice-presidente eleita, Nancy Andreola, que já foi presidente da mesa também conversou um pouco sobre os planos de atuação para a próxima mesa É com muito prazer que assumi esse compromisso mais uma vez, nos anos anteriores E nós temos certeza que nós vamos dar continuidade ao bom trabalho dessa Casa de Leis Como foi o nosso presidente, o Jair Opares, e também com os vereadores Cuidando bastante para que a gente consiga fazer um trabalho igual ou até maior que o dele também Dentre as competências da mesa diretora estão Orientar serviços administrativos da Câmara Elaborar e encaminhar ao prefeito municipal a proposta orçamentária do Legislativo A ser incluída na proposta orçamentária do município Promulgar emendas à lei orgânica Devolver à tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa existente na Câmara ao final do ano de cada exercício Elaborar a redação final das resoluções que modificam o regimento interno, dentre outras funções Uma notícia a você que precisa deixar o seu IPVA de 2019 em dia A atenção ao prazo é extremamente importante e pode te trazer descontos no pagamento O prazo para o pagamento do IPVA 2019 à vista, a chamada cota única, será de 24 a 30 de janeiro O prazo é o mesmo para o pagamento da primeira cota Em caso de parcelamento, o cronograma é de acordo com os últimos números das placas dos veículos Os que escolheram pagar pela cota única terão desconto de 3% O parcelamento pode ser feito em 3 vezes nos meses de janeiro, fevereiro e março O governo vai encaminhar para as residências dos proprietários de veículos Somente a guia de recolhimento para o pagamento à vista Os documentos para quitação parcelada deverão ser impressos pelo contribuinte através do site da Fazenda É possível realizar a quitação no Banco do Brasil, Bancob, Bradesco, Itaú, Rendimento, Santander e Sicred O IPVA que não for pago dentro do prazo vai sofrer multa de até 10% e acréscimo de juros No próximo bloco você confere os cuidados com a pele durante o verão No próximo bloco